Hoje de manhã, o ministro Paulo Guedes vai participar de uma audiência pública sobre a reforma tributária. Então vamos explicar os problemas da proposta do ministro de recriar a CPMF e por que avançar com a PEC 45 é o melhor caminho para o Brasil. Também vamos falar da ameaça a Líder Livres Maria Tavares em Alagoas e apresentar ao Líder Livres Maurílio Queiroz. Hoje com comentários de Rafael Richer e Bernarda Pi. Veja agora o Livres Notícias. Antes de tratar das questões de hoje no Brasil, eu preciso trazer nossa solidariedade a toda a comunidade libanesa pelas tristes cenas que aconteceram na cidade de Beirute com a explosão que resultou em quase uma centena de mortos e mais de 3.700 feridos. No momento da gravação, ainda não havia informações concretas sobre as causas da explosão. Fica aqui a nossa profunda solidariedade a todos os libaneses. Hoje de manhã, o ministro Paulo Guedes vai participar de uma audiência pública na comissão mista que trabalha a reforma tributária no Congresso. Guedes tem defendido uma recriação da CPMF com a nova roupagem. Essa é uma péssima ideia e quem vai explicar pra gente agora é o nosso associado, Rafael Richer, doutorando em economia pelo INSPER. O governo quer resgatar a CPMF pra substituir impostos sobre a folha de pagamentos. Apesar dele afirmar que esse é um microimposto, ele com certeza não é micro, porque ele pretende arrecadar 120 bilhões de reais. Vários economistas vêm apontando que esse é um imposto incrivelmente cumulativo. Ou seja, a cada etapa de produção esse imposto vai incidir e vai acabar incidindo imposto ou sobre imposto de uma forma que quem está lá no fim da cadeia produtiva vai pagar muito mais imposto do que quem está lá no início. Isso acaba sendo injusto na produção. Além disso, esse é um imposto que também vai incidir sobre o consumo em um país que já tributa muito consumo. O governo acabou afirmando que esse é um tipo de imposto insonegável e que ele pretende também taxar mais as empresas de tecnologia, ou seja, esse seria um imposto moderno. Só que a experiência da antiga CPMF indica que as pessoas recorreram mais ao uso do dinheiro físico, saíram do mercado financeiro e acabaram escapando desse imposto. Isso prejudicou a bancarização da economia brasileira e também prejudicou a arrecadação desse imposto. Além disso, a narrativa de que isso vai taxar mais as empresas de tecnologia é falso, porque a cadeia produtiva das empresas de tecnologia é toda fora do Brasil. Então essa cadeia não vai ser taxada aqui, só o serviço prestado. Uma outra questão é que o Banco Central acendeu um gigantesco alerta, porque isso tem um potencial enorme de aumentar as taxas de juros do país, principalmente em empréstimos de curto prazo. Por fim, esse vai ser um imposto que está sendo usado para compensar o imposto sobre a folha, que são pagos por produtores. Agora ele vai ser diluído entre consumidores e produtores. Então muitas vezes, trabalhadores informais vão acabar pagando benefícios que trabalhadores informais têm, o que é muito injusto. Por essa razão, várias pessoas estão se colocando fortemente contra esse imposto. Apesar das ideias ruins do ministro Paulo Guedes, a reforma tributária é essencial para o país e pode avançar através da PEC 45, que também já tramita no Congresso. Em entrevista ao projeto Unidos pelo Brasil, dos nossos parceiros do Centro de Liderança Pública, o CLP, um dos autores dessa proposta explicou os seus benefícios. Vamos ouvir o economista Bernardo Api. A razão principal de fazer a reforma tributária é que a correção das distorções nos tributos sobre bens e serviços que existem hoje, ela tem um impacto muito grande sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. Tem um estudo que acaba de ser feito pelo economista Braulio Borges, que estima que a aprovação de uma reforma tributária, nos termos da PEC 45, da Câmara, ela ampliaria o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. O que isso significa? Isso significa que daqui a 15 anos, aprovando a reforma tributária, a renda, em média, de cada uma das famílias brasileiras seria 20% maior do que ela seria sem a reforma tributária. Nós estamos falando que o poder de compra de cada brasileiro, em média, pode aumentar 20%, além do que ele aumentaria, por conta da aprovação da reforma tributária em 15 anos. Isso considerando só os efeitos diretos e ainda tem alguns efeitos indiretos que aumentam esse potencial para 33%. Grande parte desse efeito positivo para a economia vai vir da correção de enormes distorções que existem hoje no nosso sistema tributário. Que resulta da complexidade do sistema tributário brasileiro, que na tributação de bens e serviços é com certeza o mais complexo do mundo. A consequência disso é que o custo burocrático de pagar imposto no Brasil é o mais alto do mundo, é um trabalho improdutivo, tem um monte de pessoas que poderiam estar produzindo coisas úteis para a sociedade e hoje estão trabalhando simplesmente para cumprir burocracia tributária e o contencioso litígio sobre matérias tributárias no Brasil também é o mais alto do mundo. Tem um estudo do INSPER, divulgado recentemente, que estima o contencioso tributário do Brasil em 73% do PIB. 73% do PIB em matérias em litígio tributário. Uma parte são créditos podres, mas ainda sobra uns 40%, 45% do PIB de fato em litígio de matéria tributária. Além disso, o imenso número de regimes diferenciados de tributação do nosso sistema atual também acaba punindo a produtividade. O sistema tributário atual no Brasil distorce completamente a forma como a gente organiza a produção e reduz a produtividade do país. O que é reduzir a produtividade? significa que, por conta do sistema tributário brasileiro atual, a gente produz menos do que a gente poderia produzir com a mesma quantidade de trabalhadores e de capital que nós temos hoje. Então eu vou dar um exemplo só para explicar isso, mas isso poderia passar aqui horas dando exemplos parecidos com esse. Aqui no Brasil, se você quiser construir um prédio de concreto armado, ele vai custar, do ponto de vista tributário, muito menos que um prédio feito com estruturas pré-fabricadas. Agora, vamos supor que com a mesma quantidade de trabalhadores e capital que eu produzo 10 prédios de concreto armado, eu pudesse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro me empurra a construir 10 prédios em vez de 11 por conta das extorsões que ele induz na forma de organização da produção. Ou seja, a gente produz menos prédio do que a gente poderia produzir, porque o sistema tributário brasileiro me empurra a ser ineficiente na construção do prédio. Óbvio que do ponto de vista da empresa que está construindo o prédio faz sentido, porque ela está minimizando o custo todo, incluindo o custo tributário, mas do ponto de vista do país como um todo não faz sentido nenhum, porque com a mesma quantidade de capital e trabalhadores eu poderia estar produzindo mais prédios do que eu estou produzindo hoje. E a reforma tributária elimina todas essas extorsões, todas elas, sem aumentar a carga tributária. Líder livres em Maceió, a advogada Maria Tavares sofreu ameaça de morte após debates nas redes sociais. A intolerância é inaceitável e ameaças são incompatíveis com o funcionamento da democracia. Aqui no estado de Alagoas eu venho defendendo uma política de maior responsabilidade fiscal. Recentemente o governo do estado lançou um edital onde destinava a quantia de 300 mil reais para a realização de lives agora nesse período da pandemia. Eu me posicionei contrária a esse edital porque acreditava que esse valor poderia ser melhor aplicável na área da saúde. Inclusive porque haviam servidores aqui no meu estado que estavam morrendo por falta de equipamento de proteção. O setor da cultura, algumas pessoas vieram ao meu debate discordando do meu pensamento e alegando que a cultura era um setor que estava sofrendo demais agora nesse período da pandemia e que precisava sim do socorro do estado. Eu respeitei todas as opiniões, mas uma mensagem me chamou a atenção. Um senhor ligado à área da cultura do meu estado mandou uma mensagem pedindo que eu contratasse alguém para cuidar da minha segurança pessoal 24 horas por dia. O que mais me deixa estar recida é como alguém da área da cultura ameaça a liberdade de alguém, a integridade e a vida de outra pessoa simplesmente porque discorda de uma opinião política. De imediato eu procurei a delegacia e denunciei a pessoa. Aqui está o registro do BO e agora estou aguardando os trâmites legais. Vou ser ouvida e vou até o fim para que essa pessoa seja punida devidamente de acordo com as leis processuais e penais cabíveis no nosso estado democrático de direito. Em nome do Livres eu manifesto aqui a nossa total solidariedade a Maria que faz um trabalho incansável em defesa da liberdade por inteiro e para todos. Eu tenho certeza que Maria não se amedronta e saiba, você não está sozinha. Agora vamos conhecer o mais novo Líder Livres em Belo Horizonte, Maurílio Queiroz. Estou muito orgulhoso em fazer parte do Livres e defender a liberdade por inteiro. Principalmente no momento atual de tanta intolerância e polarização, é ainda mais importante defendermos a liberdade e as diversidades. Estou muito feliz e consciente da minha responsabilidade em ser um Líder Livres e buscar uma sociedade com mais responsabilidade fiscal e sensibilidade social. Esse foi o Livres Notícias de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícias, como você sabe, de segunda a sexta traz sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E hoje à noite, às 19h, aqui no canal, Paulo Gontijo recebe no Livres Mercado dois convidados especiais para falar sobre o potencial do mercado legal da cannabis no Brasil. Não perca, vai ser muito legal. Obrigado e até a próxima.